Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje estamos aí pra mais um episódio da série Inferno de Balas E o jogo da vez é isso aí, ó Death Smiles Conhece ele? Bom, hoje você vai conhecer O jogo Ele tem uma cara assim de jogo bem infantil Daquela coisa de hentai Japonês, né? Com personagens bonitinhas, né? Menininhas novinhas, bonitinhas Mas na verdade trata-se de um bullet hell extremo E você vai ver Vamos lá Vamos jogar aqui no modo Xbox 360 E vamos lá E aí temos a hora de escolher o personagem Temos quatro personagens, né? Todas muito novinhas, né? O Idy é 13 anos, Casper 11 Follett 14 E a Rosa 17 A mais velhinha tem 17 anos Vamos jogar com o Idy é mesmo? Parece ser a personagem principal, né? Até pra combinar com a nossa Moldura de tela ali, né? Vamos lá E aí começou Nossa A gente já chegou arrebentando tudo, hein? Vamos lá Aí temos aqui um botão pra atirar Um pra cada direção Um pra frente e um pra trás E segurando o botão aqui Você faz esse círculo Que persegue os inimigos Que entra naquele círculo ali Vai ser caçado Por um tiro Uma espécie de tiro teleguiado É Não é fácil não O jogo já começa Já no comecinho Já se morde Já morde as suas gargas, né? Tá O jogo tem um clima meio gótico, né? Parecido até um pouco com Castlevania Inclusive a música, né? É muito boa desse jogo A trilha sonora que lembra bastante, assim Opa O Castlevania até É, tá pensando que é morde, né? Em breve eu vou trazer o Dodonpathy pro canal Fica ligado, hein? Se tá achando esse aqui difícil Escura pra ver o Dodonpathy, né? Quase tão louco quanto aquele outro Que eu gostei O Lushirime e o Samar Quase tão doido quanto aquele Tanto tiro na tela Mas esse aqui até que no começo É até razoavelmente bem boa pra levar Esse aqui perto do final Ele fica cavernoso, né? Mas aqui no começo até que fica Só falar que tá tranquilo Que eu vou tomar um tiro Eita por E aí já levamos o primeiro chefe de boa Um jogo bastante interessante E aí você pode escolher também as fases ali, né? Ou levels, né? Como são chamadas, né? Um outro jogo muito bacana Que ele me lembra também E com uma temática até bem parecida É Cotton Conhece os jogos da série Cotton? Eu tenho dois que o Saturno Também é o mesmo estilo Só que no Cotton você joga com uma bruxinha, né? Montada numa vassoura Mas a temática é bem parecida Essa temática é meio gótica, né? Opa, inimigos por trás E agora pela frente também? É um joguinho também que eu recomendo Quem sabe em breve eu faço um vídeo sobre ele também Sobre o Cotton também O Cotton é muito interessante também Bem bacana Uma coisa que eu não pesquisei Foi sobre o sistema de pontuação desse jogo Isso aí eu já vou deixar para os meus amigos Que são mais feras em Bullet Hell Do que eu, né? Jonathan, Petel Para eles dizerem aí nos comentários Como é que é o sistema de jogos O sistema de pontuação Todos esses jogos De Bullet Hell extrema Eles tem um sistema de pontuação Alguns são mais ou menos fáceis E outros são bastante complexos Praticamente impossível de ser descoberto Assim se você não lê em algum lugar Vou pedir a eles aí no comentário Para eles deixarem aí, né? Como é que funciona o sistema de pontuação Desse jogo, eu não descobri Eu joguei apenas para virar mesmo Só para apresentar o jogo mesmo Caramba, o moço ali de Cabeça ali de gancho amarrada no chão Bom que a corujinha está batendo também É muito hit Bombeia boa Vocês estão vendo o coração em volta da personagem? É só aquele coração ali Que é a parte sensível do personagem Como é chamado no jogo de nave, né? É o hitbox Então você só precisa proteger Aquele coraçãozinho no meio Do corpo da menina ali Todo o resto do corpo é apenas Enfeite ali, vamos dizer assim, né? E aí vamos passando para mais uma fase, né? Esse jogo ele não é muito grande Mas ele te dá a oportunidade de Revisitar ele, né? De forma diferente Visitando as fases, né? Que você não jogou da primeira vez que você jogou E são várias opções de fases ali Opa! Não é? São várias opções de fases, né? E você pode jogar ele Rejogar de novo, né? Sempre vendo alguma coisa nova Eu cheguei a virar ele duas vezes, mais ou menos Mas só que eu fiz o mesmo caminho Até para tentar decorar, né? A ordem dos inimigos Como ele é vindo, né? Para fazer essa gameplay No final nunca dá certo Eu sempre me arrebento Não adianta Mas claro que ajuda, né? A prática no Bullet Hell, né? É essencial Ah, aí O Bullet Hell, na verdade É um jogo de decorar, né? Você tem que decorar Decorar o ataque dos inimigos Não necessariamente Tudo que vai aparecer na tela Toda a ordem Mas A forma como os inimigos atacam, né? Como você pode escapar deles O espaço do seu hitbox Tudo que você pode treinar Praticar Jogando várias vezes E aí agora uma árvore, né? Acho que inclusive Tem um chefe no Cast of Loser Parecido com esse aí, né? Do Mega Drive Aquele do Mickey, né? Tem uma árvore também, assim Toma a bomba na cara A árvore, maldito E aí já foi de ralo Mais um chefe fácil Vamos escolher mais uma Swamp Wastes Vamos lá Capítulo 2, verso 2 O jogo parece até que está sendo Cada capítulo, né? Uma parte de um livro, né? Um livro dividido por capítulos Ou um verso Interessante Vamos ver lendo um pouco Da história do jogo Parece que as menininhas Elas morreram, né? Aí foram parar nesse mundo Todas elas morreram de forma prematura E foram parar nesse mundo Aí louco Mundo assombrado Parece que foi mais ou menos Isso que eu entendi Da história do jogo Se eu estiver enganado Por favor, aí Quem estiver nos comentários E for fã do jogo Me corrija aí Conte qual é a história do jogo Pra gente aí De forma Mais detalhada Opa Opa Bom dia Não vou brincar, né? Agora Esse é um joguinho bacana Que ele também dá pra jogar De duas pessoas Tendo mais um amigo pra jogar Com certeza A diversão vai ficar ainda maior, né? Então pra disputar Quem pega mais itens E tudo mais E jogar nas dificuldades Mais altas também Estou vendo que o gol é sempre mais fácil Opa Que isso Algo diferente aconteceu E agora é uma bruxinha Igual do Copa Tem que ter tiro nela Opa 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 Vamos devagar Vamos devagar Moça Vamos devagar Opa Que isso Vamos devagar E agora é um joguinho Que isso Ém事 Tirem 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 Capítulo 3, verso 1. Vamos lá. Opa! Muito legal. Muito legal. Uns cachorros correndo no trilho ali. Muito legal. Esse cara de azul aí parece até o Kratos. Agora o tanquezinho do Metal Julio. Olha o tanque do Metal Julio. Bonzinho. Opa! Vai devagar. Eita! O que é isso? Vaca gigante! Mary! Opa! Devagar, Dona Vaca. Devagar. Opa! A melhor coisa é isso aí, ó. Você marca o inimigo com aquele círculo, né? E você pode se afastar dele. E o tiro vai sempre concentrado. Não importa pra que lado você ande, a altura que você esteja, o tiro vai sempre ficar direcionado. É como se eu tivesse colado a mira no inimigo. Muito bacana. E agora vulcano. Capítulo 3, verso 2. A gente vai entrar dentro de um vulcão aqui. Vambora então. É essencial dominar esse lance de atirar pra um lado ou pro outro. Se você tá só martelando de um lado, vai tomar fumo nesse lugar. Ele tá sempre invertendo na direção dos tiros, né? Eliminando o inimigo de um lasmo. Do outro, ele se protegendo, né? Ali é. Mais ou menos como o tio John tá fazendo ali. Uou! Uou! Opa, foi! Opa! Um pouco, mas foi! Esses porquinhos ali, que engraçado. Parece que estão segurando uma frigideira na mão. Parece um sapo, parece um cogumelo, né? O que será que tem dentro desse vulcão, né? Coisa boa não deve ser. Tem uma barrinha de combo ali que fica marcada, né? Tá ali marcando 617, né? Principalmente pelo número de hits que se acerta nos inimigos em sequência, né? Ah! Bem que ela vai decaindo, né? Agora que eu tô percebendo, ela tá decaindo. Ela não tá subindo. Interessante, agora eu coloquei isso. Uou! Eita! Meu Deus, tá escapado. Uma bomba, bomba! Cadê a bomba? Muito bem. O que é interessante, quando você pega a pontuação, os itens de ponto, aumenta aquela barrinha ali embaixo, Barrinha não, né? Aquele número lá embaixo no canto esquerdo. Mas quando você vai atirando, vai gastando. Será que é tipo um power up? Se você sabe que é, explica pra gente aí nos comentários Porque eu só joguei esse jogo mesmo casualmente Eu não me aprofundei Na história, no sistema de comparação Eu só jogo mesmo só pra me divertir mesmo Eu gosto muito do Planet Hell Mas eu gosto pela ação, pela diversão Pra desviar os tiros, pra virar, só pra esse tempo O sistema de pontuação sou bem fraco Eu acho interessante, mas Dificilmente me aprofundo nisso Meu amigo Jonathan, inclusive ele tem um canal, ele já apareceu aqui no canal Ele deu uma aula pra gente sobre o Steam Up, né Sobre o Planet Hell E ele explicou sobre esse negócio Explicou pra gente Eu aprendi bastante com ele lá Se não me engano, essa aqui é a última fase, cara Olha o que eu tô falando Continui a fazer o que? Desculpa aí, Jonathan Eu sei que você é contra Da continuo esse tipo de jogo Mas tá com certeza O jogo é muito fraco O Jonathan só joga os jogos pra virar com uma ficha E pra fazer a pontuação, né Mudando pelo sistema de pontuação do jogo E virando com uma ficha O cara fera, né Outro escuta aí do canal também, o Petel Mesma coisa dele também Fera Um Bullet Hell também Na praça aí pro Petel também E aí, voltou a vaca de novo Um Bullet Hell já Um só pra dar um alô só Quer dizer que essa é a tipo da última fase que volta o Chef Sturt Será? A quantidade de inimigo dessa fase é assombroso Muito maior do que nas outras fases Consequentemente também a quantidade de bala na tela aí Tá infernal também Isso, tudo bem Sobe bomba na cabeça, o Jonathan O número máximo é 1.000 ali, o máximo Tem até que pegar um novo pra desculpa Então, mais ou menos, como é que funciona aquilo ali Hum, entendi Esse pontuzinho que a gente pega É pra usar aquele tiro teleguiado E ele vai gastando ali O gargantão ali do Tarkar gigante Mas ele é bem coxinho Só tem tamanho, malandro Olha agora, só pra isso Nossa Au Eita, bomba Ai, droga É difícil É difícil Que isso Ha, ha, ha Vale dos fantasmas Ha, ha, ha Ha, ha, ha Uou, não, não, não Cachorro Ah, come on Um milhão de balas ali na cabeça Eita! Au! Fui de novo! Vamos lá! Os gráficos são muito legais, né? Gostei bastante! Parece ser o pai delas, né? Por alguma razão ficou louco ali A gente tem que enfrentar ele Cuidado! Agora que é a hora de marcar ali com o olho Aquele coraçãozinho na personagem ali, ó Marcalhão! Vou poder escapar dos tiros ali Marca o seguinte box Ai, pô! Pergunta! Sacanagem! Nossa! Como? Como que escapa disso? É um bombo então! Bombo na cabeça! Foi! Otário! Eita! Pegou o malandro! Vai ter que enfrentar isso aí? Tava muito fácil com essa verdade, né? Agora vai virar verdadeiramente um inferno de bala! Ai 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 ai! Uuuu! Passei! Uuuu! 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 Toma, bicho feio! E manter o teleguiado nele! Ai, que que é isso moço! Consegui não segurar ali! Você tá só abrindo o coração nele! Bombo do tiro que era guiado! Marca o coração nele! Afasta e fica de bom batalha nele! Uuuu! 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 Lembra até um pouco o último chefe do Grátula X Uuuu! Tô gastovando assim por até The Night! Lembra um pouquinho, cara! Lembra bastante! Uuuu! 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 Vouants que dar um pouquinho encheado... Caraca... Uuuuuu! Uuuu! Ah, deu em mala! Uker! Uuu paycheck! U muitas vezes dá pra mim... 額... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.